Olá, bem-vindo ao nosso Pod Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás. Hoje a gente vai falar de adoção e convidamos para esse assunto o doutor Caio Quaresma, que é especialista em direito da criança e do adolescente, é membro da OAB. Obrigadão por ter vindo estar com a gente aqui. Eu que agradeço, Carlos. É um prazer e uma honra estar aqui, né? A gente lá na comissão da OAB, Comissão de Direito da Criança e Adolescente, a gente sempre debate sobre a necessidade desse assunto ser melhor explicado para a população, né? E a gente quase não tem canais como esse para explicar com o tempo. É um assunto assim tão pouco conversado que aqui e acolá acontece um caso, como aconteceu essa semana, em que um casal tentou fazer a adoção de uma criança à brasileira, como se dizia antigamente, né? Sem os procedimentos legais. É um assunto, de fato, pouco debatido, pouco conversado, né? Sim, sim. A gente vai para aquele famoso senso comum, né? No senso comum, a gente ouve histórias, sempre aconteceu a adoção de forma irregular. A legislação brasileira, ela vem acompanhando os tempos e se modificando para deixar a coisa regular, para deixar a coisa segura para todos os envolvidos. Às vezes, né? A mãe biológica que vai fazer a adoção, ela tem uma boa intenção, o casal ou a pessoa que vai fazer a adoção também tem uma boa intenção, mas não entende que a coisa precisa caminhar com procedimentos legais adequados, né? Exatamente. O que ocorre de maneira muito comum, infelizmente ainda, é o fato da mãe, né? Quando ela é engravida e já não quer ter a criança, não quer criar a criança, ela, de boa fé, ela procura, né? Pais que estejam passando por um processo, querendo adotar, sofrendo por isso, porque é um sofrimento, às vezes, para os pais, que por um motivo ou outro não podem ter filhos biológicos, ou às vezes até tem filhos biológicos, mas querem adotar, e de boa vontade, eles procuram, né? Eles se encontram, né? Essa mãe e esses pais. E quando se encontram a ideia de entregar a criança, ela surge de uma forma, às vezes, natural. Porém, né? A legislação brasileira, ela procura assegurar, de forma justa, equânime, que todos os pais que pretendam adotar tenham as mesmas condições, tenham a mesma chance de adotar, e também que essa criança que vai ser entregue para a adoção, ela esteja preparada. O vínculo com a mãe biológica, com os pais biológicos, ele realmente não possa trazer um problema futuro, né? Para a criança e para os pais adotantes. Nesse caso, em particular, né? O casal que queria adotar, eles cometeram um crime, o casal cometeu um crime, né? Porque falsificou um documento, né? Agora, além disso, se não fosse esse documento falso, essa aproximação entre a mãe biológica e o casal adotante, ele está errado por quê? O que eles tinham que ter feito e não fizeram? Correto. Carlos, o que está errado aí? Infelizmente, tudo. Por quê? Essa mãe biológica que não queria criar a criança, com a nova lei de adoção, que é do ano de 2017, recente, né? Ela favorece essa mãe. Essa mãe, ela pode entregar a criança para a adoção, sim, de forma legal, sem ocorrer em nenhum crime. Mas ela não pode escolher o casal, as pessoas que vão receber. Exatamente. Isso aí é uma adoção chamada adoção direcionada, ou adoção à brasileira. O que é que tem de errado nisso? Por que você confia num casal, conhece aquele casal, sabe que aquele casal vai dar futuro para o seu filho ou filha, por que que não pode direcionar? Pelo seguinte, Carlos, primeiramente, esse vínculo com a mãe, quando a entrega é feita dessa maneira, o vínculo com a mãe biológica, ele não vai se romper facilmente. Se a mãe já tiver registrado a criança, esses pais biológicos não vão conseguir, esses pais adotantes não vão conseguir registrar a criança para começo de conversa. Ou seja, no registro, a criança sempre vai ser filha daquele pai e daquela mãe biológicas. E segundo aspecto, isso aí para os próprios pais adotantes, a gente vai observar agora para o lado dos pais adotantes. Carlos, você sabe quantos pais pretensos adotantes existem cadastrados no Sistema Nacional de Adoção hoje em dia? Não faço ideia. 35 mil. Que querem adotar. Que querem adotar. 35 mil casais. Tem mais casais do que crianças? A proporção é de 35 para 5. São 5 mil crianças em disponibilidade para adoção. E tem 35 mil casais para adotar. 35 mil casais para adotar. E aí onde é que vai o maior problema, além dessa desproporção grande? Desses 35 mil pretensos adotantes, 85% deles, quando fazem o cadastro, falam que só querem adotar crianças se forem menores de 4 anos. De preferência recém-nascidos, eu já vi que meninas também são preferenciais. Exatamente. E sabe qual é o percentual de crianças nesse perfil? Menos de 1%. E dá 5 mil que estão para ser adotadas. E mais de 70% delas são maiores de 8 anos. Que chance essa criança de 8 anos vai ter de ser adotada? Só lembrando, a menina do vôlei que faleceu agora, a Isabel do vôlei. A Isabel adotou um menino negro de 12 anos. E eu vi o menino dando uma entrevista agora, falando da mãe, do amor que ele tinha pela mãe, tem até mesmo com ela falecida. E é uma relação muito bacana, é um preconceito que não faz muito sentido, você não adotar crianças que estejam maiores. Bom, normalmente a gente trabalha na área, eu posso te falar que toda história que me fala assim, fulano é adotado, e foi adotado em uma adoção tardia. Na cabeça da gente, nós profissionais que atuamos na área, já vem assim, muitos problemas, mas uma história linda. Porque essas crianças, quando elas chegam a essa idade de 8 anos, que a perspectiva, aliás, a partir dos 4, mas principalmente depois dos 8 anos, que ela chega nessa fase, a perspectiva dela de ser adotada é muito pequena, principalmente se tiver irmãos, quando há irmãos, a dificuldade é ainda maior. Mas quando chega nessa fase, essa criança, ela já tem a psique dela formada, ela já sabe muito do que é certo, do que é errado, e ela carrega seus traumas, carrega sua história, ela carrega muita coisa, a psicologia dela já está formada. Quando ela chega no lar adotante, é um conflito. O conflito é aparente, porque existe a perspectiva dos pais, o que eles idealizaram, o sonho deles para a paternidade, e existe a perspectiva da criança. Vão se chocar fatalmente. Então, são processos que, são processos de formação, de um afeto. Eu chamo afeto de afeto, como um amor consciente. Não é um amor que nasceu do nada. Na primeira vista. Na primeira vista. Paixonei assim que vi. Ele é um amor consciente, é um amor construído, é uma construção diária, é um exercício de tolerância, de paciência, de constância entre ambos. Isso gera um amor que transforma, transforma tudo. Voltando à questão do direcionamento da adoção, você escolher um casal, que vai receber, uma família que vai receber o seu filho, tem a questão do fura-fila, né? Você está furando uma fila que em qualquer circunstância é muito feio, e me parece que nesse é um pouco mais feio, né? Exato. É exatamente essa a perspectiva, Carlos. Olha, conheço casais adotantes que chegaram há muitos anos já a fazer o cadastro no Sistema Nacional de Adoção. Passaram por um curso de formação que é obrigatório, onde vai ser explicado a todos os riscos, as coisas boas e ruins da adoção. Os pais vão ser preparados para o processo adotivo, inclusive demonstrando para eles, apresentando para eles os aspectos legais da adoção. Muita gente reclama que isso é burocrático demais. Tem que ser burocrático. Tem que ser burocrático. Essa é a burocracia boa. Essa é a burocracia que não vai permitir com que a criança seja entregue a um lar que não vai saber suportá-la, que não vai saber dar um amparo que ela necessita e depois um novo abandono. Já pensou o que é uma criança que os pais biológicos não quiseram, foi adotada e voltou? Ah, deve ser muito. Nesse aspecto, não chega a ser adotada, né? Porque quando a adoção é deferida, sentença judicial, passado e julgado, esse processo é irreversível, é uma paternidade. O pai não reverte a adoção, ele é abandono incapaz. Adotar com tudo certinho é uma segurança do ponto de vista até afetivo, né? Do ponto de vista legal é óbvio, mas do ponto de vista afetivo também, você ter segurança, ter certeza de que aquilo não vai dar errado. Não ficar com aquela tensão, ah, meu Deus, se descobriram o que acontecerá, você já tem uma relação afetiva, ama demais aquela criança e aí pode dar alguma coisa errada. Exato. Esse é o intuito, esse é o espírito da lei nacional de adoção, esse é o espírito do sistema nacional de adoção, esse é o intuito, gerar um processo de adoção seguro, permanente, que ele prepara a criança e prepara os pais adotantes para esse encontro e faz tudo de forma que a criança, ela tem o direito, se futuramente ela quiser conhecer a paternidade biológica dela, ela vai ter direito legal a isso. porém, se ela não quiser também, o vínculo dela com a família biológica está rompido no momento em que a adoção é deferida. Juridicamente, acabou ali aquela paternidade, o poder familiar foi tirado dos pais e entregue, dos pais biológicos, entregue aos pais adotantes. E é tão difícil tirar o poder biológico dos pais adotantes, que é o que acontece às vezes da criança ficar anos, às vezes esperando para estar apta para a adoção. Os pais, temporariamente, os pais biológicos temporariamente não conseguem cuidar da criança, o Juizado da Infância e Juventude vai lá, acolhe a criança no sistema de abrigamento institucional. E a criança fica ali à espera de que aqueles pais retomem a condição de cuidar da criança ou procurando alguém da família extensa, tios, avós, parentes em minha reta que possam cuidar da criança para a criança não perder aquele vínculo. É muito difícil tirar. Depois que tirou, não volta mais. Deixa eu voltar a uma questão que também é muito importante, nós estamos caminhando para o tempo para o final, é a situação da mãe. A mãe que não quer a criança, ela é muito estigmatizada, ela é muito mal vista pela sociedade e por motivos óbvios ela tem vergonha de doar a criança. Mas se ela não quer é muito mais nobre que ela doe, né? E ela não precisa ter vergonha de procurar os meios, as ferramentas certas para que ela disponha da criança, mas que dê futuro para ela, né? Com certeza. Que é um gesto de amor também. Com certeza, é um grande gesto de amor. Isso ficou muito polêmico recentemente, uma ex-atriz de uma emissora aí, ela declarou que ela teve uma criança que ela não quis criar e ela entregou essa criança para a adoção. Isso foi para a mídia de uma forma muito negativa. Ela foi muito cobrada publicamente, muito estigmatizada e ela não cometeu crime algum. A lei, nova lei de adoção de 2017, o que ela fez? Ela inovou esse procedimento, ela deu segurança jurídica, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 19. Ela não vai ser presa, ela não vai ser admoestada, nada. A mãe biológica que não pretende criar a criança antes do nascimento ou logo após o nascimento da criança, ela pode procurar o Juizado da Infância e Juventude que lá, com base no artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente, vai estar lá em específico que ela vai ter o acompanhamento de uma equipe interdisciplinar, ela vai poder pensar, repensar sobre essa adoção e ao final de um procedimento que é vistoriado pelo Ministério Público, pelo Juizado da Infância e Juventude e com o laudo de uma equipe interdisciplinar, essa criança vai ser entregue para os primeiros da fila no Sistema Nacional de Adoção. Primeiros da fila que foram, que esperaram muito tempo e se prepararam para isso, né? Exato. E ninguém vai dizer para essa mamãe e falar assim, você não tem vergonha, não, de abandonação, jamais vai ouvir uma coisa dessa de profissionais especializados, né? Com certeza não. Os profissionais nessa área, nessa área, eles estão capacitados para isso e começa na capacitação lá da enfermeira no hospital, às vezes, que está acompanhando o pré-natal ou o médico que está acompanhando o pré-natal, os médicos e enfermeiros que acompanham o parto, todos esses profissionais estão ali se eles ouvirem da mãe, ó, essa criança foi fruto de um relacionamento, às vezes eu não sei quem é o pai, ou, ah, não, essa criança foi vítima de um abuso sexual, por isso que ela está vindo ao mundo, eu não tenho condições, eu não quero criar essa criança, enfim, dentro desses aspectos aí, a equipe, até a equipe do hospital já pode e deve direcionar essa mãe para o juizado da infância e juventude para que ela faça a entrega legal. Falta um pouquinho agora só para encerrar, a mãe faz isso, o que o casal adotante, a quem ele recorre? O casal que quer adotar uma criança faz o que? Procurar, primeiramente, eu oriento que procure um advogado especialista na área que vai explicar para esse casal como que acontece o processo, vai orientar qual a documentação necessária para que seja dado a entrada num processo junto ao juizado da infância e juventude para o cadastro no Sistema Nacional de Adoção. Lá, a partir desse cadastro é feito um curso de formação, após a conclusão do curso de formação, o juiz da infância defere o cadastro e aí ele vai explicar lá, eu quero uma criança com essas características, eu aceito criança que tenha alguma doença ou não, eu aceito uma criança que tenha mais de 4 anos, mais de 8 anos, aceito irmãos, não aceito, então ele cria um perfil, esse perfil tem que ser renovado a cada 3 anos, se o processo demorar 6, pelo menos uma vez, passou 3 anos do cadastro, tem que ir lá e renovar a intenção de adoção. Beleza, Caio, brigadão pelos esclarecimentos aqui. Obrigado a você, Carlos. Tudo de bom. Para você, bom final de ano, boas festas e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.